Meus amores, hoje é dia de treino de glúteos. Vocês lembram que a última vez que a gente fez treino de glúteos, o Léo quase teve um piripaque, quase derreteu, quase que caiu a bunda? Então, hoje, de novo, vamos ver o que vai acontecer com o Léo. Ó, mas agora falando sério, treinaço completo pra trabalhar bumbum. Você vai acabar trabalhando perna também, porque não tem como, né? A gente trabalhar bunda e não trabalhar perna. A gente vai acabar trabalhando usando musculatura das pernocas também. Mas o foco da aula hoje é um treino completão, com dois blocos, pra trabalhar principalmente a musculatura do seu popô. Você tá pronto? Eu tô pronto. Lembra da última vez que eu fiz um treino de glúteos? Eu tô sofrendo por dentro aqui, pensando no último, mas eu tô pronto. Gente do céu. Inclusive, no final, eu vou deixar como indicação o último treino de glúteos que ele fez, porque foi divertido, vale a pena. Vale a pena ver de novo. Ó, chegou aqui, não é inscrito no canal? Se inscreve já, neste momento, tem muito conteúdo legal. Nesses últimos tempos, eu não tenho treinado, estou grávida de oito meses. Não tô podendo fazer exercício. Nem parece que eu tô grávida, né? Não tinha notado ainda. É. Vou pro banco pra você falar. É. E eu não tô podendo fazer exercício, gente. Meu médico me proibiu, tem um risco de parto prematuro, então eu não tô podendo me exercitar. Por isso, o Léo está aqui, valoriza essa amizade, faz o treino inteiro com ele. Inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e já vamos começar. Bora? Vamos embora. Ó, deita com a barriga pra cima. Olha só. Eu vou ficar aqui dando as instruções e a gente vai contando por tempo. Então vão ser 50 segundos de cada exercício. Pra começar, vou falar pro Léo dar uma alongadinha. Você também alonga aí, só pra aquecer o corpo. Então põe uma perna por cima da outra, tipo fazendo quatro assim. Isso. Puxa a perna de baixo. Aí, sente alongar essa perna aqui, ó. Essa perna aqui que o Léo tá alongando, tá? Bem ali no glúteo, na região de posterior de coxa. Carol, não consigo puxar muito a perna. Segura a perna onde desce. Se você não conseguir agarrar a sua perna, fica só aqui, ó, empurrando. Tá? Léo tá fazendo uma opção mais leve pra você entender que caso a flexibilidade não permita, você pode fazer assim. Troca a perninha, põe a outra. Isso. Abraça a perna. Ou se empurra ou se abraça, tá? De acordo com o que tua flexibilidade permitir. Sustenta uns segundinhos. Vai sentindo que a região que a gente tá focando vai ficando mais quente, mais irrigada. Bota o pé no chão de novo. Agora você vai soltar as duas pernas pra um lado. Abrir os dois braços, os braços em cruz. E solta as pernas pra um lado. Dobradinha mesmo. Isso. Aí, sustenta só um pouquinho. E aí você vai voltar, jogar a perna pro outro. Só isso. Pra preparar o corpo, dar aquela aquecida nas suas costas. Volta lá, de novo, outro lado. Isso. Ele tá querendo pegar o meu celular. Ele quer mudar o timer. E volta pra cá. Isso. Olha o que ele fez aqui. Aí, volta no centro. Agora você vai esticar uma perna. Yes. Abraçar por baixo. Aí. Léo é bem alongadinho, tá? Léo é bem alongadinho. Então... Você pode puxar? É, você pode puxar se quiser. Ah lá, gente. Daiana dos Santos. Quem é a Daiana dos Santos? É? Bota no alongamento. Troca a perna. Não dá pra puxar se tanto? Não tem problema. Você pode fazer também mais pitiquinho, tá? Isso aqui é exibicionismo. Tá bom? Vai, vamos começar o treino. A gente vai começar com uma série assim. Os dois pés no chão. Léo vai subir e descer o quadril. E só. Elevação pélvica. Prepara que eu vou soltar o timer aqui. Aqui, gente. Ah, Carol, eu já treino. Faço exercício faz mó tempão. O que eu posso fazer? Pode colocar um peso em cima da sua barriga. Esse peso pode ser uma caneleira que você vai encaixar, apoiar ali em cima. Esse peso pode ser uma garrafinha de amaciante, uma anilha, um alférico, que você tiver aí na sua casa. Toda vez que o bumbum estiver lá no alto, você tem que lembrar de sugar o bumbum pra dentro. É uma sensação de esmagar mesmo a musculatura do seu glúteo. Quanto mais perto o pé estiver do seu bumbum, mais fácil é. Se você pisar mais pra frente, se eu olhar e colocar o pé aí um pouquinho mais pra frente, e é assim, ele vai sentir, você vai sentir também trabalhar mais a parte de trás da sua coxa. Então, se você quiser dar uma ênfase também na parte de trás da coxa, diminuir o celulite ali naquela região, faz com o pé mais pra frente. Agora, presta atenção, vou te dar 10 segundos pra descansar. E o próximo, a perna vai estar esticadona lá pro alto. Yes. E aí, bunda lá no alto também, seu quadril alto, e a perna vai descer e subir. Isso já fica mais intenso, hein? Desce. Isso, estendida. Vai e volta. Como eu te falei, o Léo é alongadinho. Se você não for alongadinha, não for alongadinho, não tem problema, pode fazer com a perna mais dobrada. Faz com a perna mais dobradinha, Léo, pro povo ver. Isso, tá? Pode ser assim. O que é importante aqui? O que eu quero de você? Quero que você deixe o quadril sempre alto. Conforme você vai cansando, a bunda começa a descer. Então, não quero que você desça essa bunda. Quero que essa bunda alta. Combinado? Mantenha aí. Faltam menos de 20 segundos. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá sentindo suas costas? Um pouquinho. As costas doem também, tá, gente? É uma musculatura que você tem que recrutar pra conseguir ficar nessa posição. Então, dói um tiquinho ali. É dor muscular. Dor muscular pode. Fica aí mais um pouco. Respira. Prepara pra fazer a mesma coisa com a outra perna. Bunda lá no alto e a gente movimenta as pernas. Você tá sentindo que o pé, a perna que fica no chão, ela fica ali, ó, fazendo força, uma força excomunal. É ela que tá trabalhando. Não é essa que você tá subindo e descendo. É a perna que tá no chão. Não esquece disso. Mais um pouquinho só. Em cima e volta. Mantenha. Em cima e volta. Continua firme. Tranquilinho? Ele tá quietinho, gente, esses dias. Mas eu tô achando assim, meio, né? Tô adorando esse treino, por enquanto. Por enquanto. Vale lembrar que é por enquanto. Porque o último... Nossa, o último de glúteo. Léo abriu o bico. 15 segundos, minha gente. Não abandona. Vai forte, firme. Bora, bora, bora. Em cima e volta. Em cima e volta. Mais 5, 4, 3, 2, 1. Vamos fazer o primeiro exercício de novo. Só subir e descer. Só que agora eu quero você ficando em cima. Só no curtinho. Lembra que na primeira vez a gente fez inteiro? O Léo foi em cima, voltou? Você também, né? Dessa vez você vai ficar só lá no alto. 1, tipo assim, ó. 2, 3, 4. Por quê? Quero fadigar essa musculatura já. Então na primeira série a gente fez uma série quase que uma continuação do aquecimento. E agora já é pra valer. Balançando em cima. Fica aí, dando o seu melhor. Lembrando, uma dorzinha aqui, assim, ó. Nas costas tinha aqui, ó. Perto ali do bumbum. A dor na lombar. É ok. A não ser que a nossa, tá uma dor insuportável. Não consigo continuar. Mas uma dorzinha ali de muscular, de treino. É super normal. Fica. Mais 10 segundos só. Bora, bora, bora. Sobe e volta. Sobe e volta. Eu acho que o pessoal aí em casa já tá sentindo se quer tá atrás da coxa. Já? Já. Respira. É porque você já tá sentindo, né? Eu tô sentindo. Ó. Manda no alto. Uma perna alongada. Desce e sobe. Desce e sobe. Vai lá. É a última sequência dessa. Embaixo e volta. Embaixo e volta. Como se você estivesse desenhando alguma coisa no ar. Desci. Voltei. Desci. Voltei. Bunda começou a cair? Aperta mais esse outro pé que tá no chão. Deixa ele mais forte. Faz força lá na sola do seu pé. Lá no seu calcanhar. Não deixa o bumbum cair. Bora. Nossa, essa frase foi boa. Não deixa o bumbum cair. Olha. Pode ser cair aqui e cair na verdade, né? Não deixa essa bunda cair. Fica. Léo já tá aqui, ó. Fazendo respiração. Essa respiração aí eu tô aprendendo pra usar no trabalho de parto. É a mesma. Será que é a mesma dor? Acho que quase. É. Recupera. Ai, se for essa mesma dor aí eu vou tirar de letra. Ai, vai ser ótimo. Bom aqui, rapidinho. Vai, a outra perna. Foi. Desce e sobe. Embaixo e em cima. Como se fosse encostar o calcanhar no chão e a ponta do pé no teto. Mantém. A gente tá chegando no finalzinho desse primeiro bloco. Esse primeiro bloco tem só seis minutos, ó. É jogo rápido. Fica aí. Mais um tiquinho só. 25 segundos. Dá pra ir? Levantar mais a bunda? Posterior de coxa tá pegando? Tá bom. É nóis. Aham. Continua. Dez segundos, meu povo. A partir de agora. Conta dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Que susto, gente. Primeiro barulho eu pensei que fosse um pulo. Eu falei, opa. Respira. Pode descansar um pouquinho. Olha só. Agora, cinquenta segundos com dez também. Só que a gente vai focar um pouco no trabalho em quatro apoios. Só que quem disse que você vai me apoiar? Quatro. Vira. Fica como se fosse fazer o quatro apoios. Você vai fazer o quadradinho. Sabe o quadradinho? Sim. Ele vai fazer. O quadradinho. É. O quadradinho de um. Esse. Exato. Vai, faz um quadradinho. Eu falo quadradinho, gente. Por quê? Fica parecendo um quadrado aqui, ó. Não fica, ó. Deixa eu mostrar. Não fica parecendo um quadrado aqui, assim, ó. Eu quero que você fique parecendo um quadradinho, tá? Né? Partindo do quadradinho... Pode descansar, né? Partindo do quadradinho, você vai alternar o chute pra trás com a perna, tá? Então, ai, Carol, pra mim já deu. Já fiz o primeiro bloco. Já quase tive um piripaque aqui. Então, pra mim já deu. Então, tá bom. Beleza. Primeiro bloco tá feito. Agora a gente vai entrar no segundo. Prepara pro quadradinho. Tchananã. Vamos deixar os pés ativos, apoiados no chão, tirar os joelhos do chão, sugar o abdômen, chutar pra trás com o calcanhar. Isso. Mas lá longe, como se fosse chutar aquela parede lá. E volta. A outra perna vai alternando. Yes. Chutou, voltou. Chutou, voltou. Isso aí. O bagulho é louco. Não é? Louco. A neném tá até com dó de você. Começou a pular aqui na barriga. Ó. Vem, criança. Já nasce com glutão. Glutão. Isso, meu filho. No começo da gravidez ela fez. Bastante treino de glúteo. Agora que ela parou. Ela tá querendo voltar. Quando ela nascer. Já vou botar ela assim, ó. Já disse com as perninhas. Você não vê aquele povo que ensina o filho a ser atleta desde cedo? Vou ensinar ela a treinar glúteo. Vou pegar a perninha, ó. Yes. Barriga no chão. As duas mãos apoiadas no chão. E você apoia a testa assim, ó. Em cima das mãos. Dobre as duas pernas. Une os dois calcanhares. E abre a ponta dos pés. Leva os dois calcanhares pro teto. Esmaga seu popozinho e volta. Esmaga o popozinho e volta. Tirando. O João tá rindo, gente. O João não vale um real. Tirando o joelho do chão. Ó. Você tem que deixar o pé bem unido no calcanhar. Tá? Isso. E não é pra levantar o tronco. É só pra esmagar o popozinho. Tá bom? Essa, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Se você ver a bunda do Léo de cima do jeito que eu tô vendo. A bunda fica igual uma borboletinha. Assim, ó. Bem contraída. Na hora que sobe. É isso que eu quero. Você sugando o popo. Faltam onze segundos, Léo. Força. Aguenta. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Aê. Recupera. Vai voltar com a barriga pra cima. É só deitar. Fazer mais uma sequência de elevação de quadril. Com os dois braços pro alto. Aponta as duas mãos pro teto. Posiciona os pés. Os pés bem retinhos. Lá pro alto. Sobe e volta. Aqui, vale aquele apoio de caneleira em cima da barriga. Vale o malter, o manilha em cima da sua barriga pra deixar mais pesado. Tá? Se você tiver colocando um pesinho aqui, não vai dar pra ficar com a mão pro alto. Aí você vai ter que segurar assim. Tá? Essa mão pro alto aqui é pra você olhar pra cima, mirar, pra ajustar a sua postura. Eu sei que a gente já tá numa fase do treino que você tá bem cansada, bem cansado. Então, é pra deixar queimar aí. Sobe e volta. Deixar queimar sem perder a postura. Vambora. Sete, seis, cinco. Aê, mais duas. Beleza. Vamos voltar pro primeiro desse bloco? Vai, prepara, gente. Valendo. Tira os dois joelhos do chão. Carol, isso aqui eu não consigo fazer. Como é que eu faço se isso aqui eu não dou conta? Você pode colocar os dois joelhos no chão e fazer o normal, o quatro apoios normal. Que a gente faz em tudo que é treino de glúteo. Chutando lá atrás, empurrando, a perna toda esticadinha. A hora que você fala assim, não, parece que eu tenho uma energia. Sobrou uma linha, uma linha assim aqui. Aí você pega e vai pra esse. Lembrando, eu não quero que você faça o quadradinho com a bunda arrebitada. Daí também não adianta. O quadradinho tem que ser do jeito que tá. Esse quadradinho que o leão tá aqui mesmo. Quinze segundos. Bora, bora, bora. Empurra lá longe. Estica, volta. Mais cinco. Barriga pra baixo. Agora o da borboleta. Todo mundo guardou, né, que é borboleta. Só porque a barriga é pra baixo, tá bom, amor? É. Ah, gente. É borboleta. É, é. É borboleta. É. Não sei. Eu só conheço a Paraguai. Por quê? Quando você foi para o Paraguai, você viu a... Nossa, gente. Tô preocupada agora. Melhor não. Eu conheço ele, gente. Não pesquisa. Não faz isso. Vai. Vão em cima e volta. Calcanhar pro teto da sua casa. Fazendo a borboletinha com a sua bunda. Vocês nem imaginam, né? Ó, eu vou pedir... João, você coloca na tela a foto de uma bunda da borboleta no fisiculturista? Coloca. É sério. Fica mesmo. Quando a pessoa é muito músculo, só tem músculo na bunda, não tem gordura, fica um... Parece uma borboleta a bunda. Sabia? É sério. Por isso que eu tô falando que você faz uma borboletinha, que fica bem contraídinha, assim, ó. Uh! Yes! Agora vira. Você achou a borboleta aí? Estica os dois braços. Foi! Bunda pra cima, bunda pra baixo. Bunda pra cima, bunda pra baixo. Continua. O que que tá pior? Desses todos, qual foi o pior? A elevação de quadril unilateral com a perna, porque daí sustenta todo o peso, em uma perna só, então... É, e o fato de balançar, assim, a perna te desequilibra, daí tem que fazer mais esforço ainda. É. Ah, aguenta que faltam 20 segundos! Uhul! Força! Aí depois a gente vai pro terceiro bloco da aula, terceiro e último, que vai ser em pé. A cara. O Leo saiu aqui com algumas rugas depois do treino de glúteos. 3, 2, 1... Yes! Em pé, meu povo! Maravilhoso! Respira, recupera o fôlego aí. Foram dois blocos, trabalhando... Gente, já pararam pra pensar? Acho que o João vai colocar na tela. Colocou na tela pra vocês verem que o músculo da bunda, do glúteo, ele tem... Vai dar pra ver as fibras. Então, ele tem fibra pra cá, fibra pra lá, fibra pra cá, assim, ó. Glúteo médio, mínimo e máximo. Fibra pra tudo que é lado, diferente. Por isso que é muito bom a gente variar nos exercícios. Variar nos exercícios localizados. Porque, ah, é só agachamento que faz 3 segundos. Ah, é lendo engano, viu? Vai fazendo só agachamento, você vê. Tem que trabalhar de forma localizada também, pra conseguir pegar esses feixes que tem direções diferentes, tá? Então, agora, se você acabou o primeiro e o segundo bloco, falou pra mim, deu, não tô aguentando mais, eu não tenho mais tempo, ok, beleza. Deixa um comentário aqui pra gente, curte o vídeo. Agora, se você faz uns segundinhos, segundinhos não, uns minutinhos. Faz essa outra parte que vai valer a pena, tá? É a segunda parte toda em pé. Bora lá, Léo? Ó, presta atenção. Presta atenção. Você vai começar nesse aqui, ó. Lembra? Cruzou, chutou do lado. Vamos tirar esse colchão daqui, pra você não cair? Sim, senhor. É, aqui assim. E pro lado. Lembrou? Vai. Isso. E aí, chuta pro lado. Beleza, gente? Ó, prepara. Eu vou ficar aqui, ó, bem quietinha. Vai. Cruza atrás. E o chute vem pra cá. Isso. Cruzou atrás, o chute vem aqui pro lado. Ai, Carol, isso aqui eu tô me desequilibrando, tá sendo uó fazer isso. Pega uma cadeira ou faz perto de uma parede. O único problema, o único porém de você fazer perto de uma parede é que se a parede estiver meio longe, você vai começar a se apoiar pro lado. Então, a cadeira é bom. E aí, você consegue deixar a cadeira aqui na frente, ó. Aí, você só segura nela pra te dar apoio. Fazer sem a cadeira é melhor? É melhor. Eu vou te explicar por quê. Como você perde o equilíbrio, aqui, ó, você tem que fazer muita força lá no seu pé, no empurrar do chão e acaba recrutando mais seu glúteo. Então, é melhor, tá? Fazer sem o apoio. Mas, se começou a desequilibrar, o joelho começou a bambear pra dentro e pra fora, põe uma cadeirinha aí na frente pra te dar esse suporte. Ai, respira, prepara pra outra perna. Mesma coisa. Repara aqui, ó, que você tá enxergando o pé do Léo quando ele vem aqui pra lateral. Quero que você cruze mesmo, por quê? Vai lá, Léo. Quando você faz essa cruzada, você consegue ativar a musculatura do seu glúteo médio, essa lateralzinha aí, ó. Faz o teste aí pra você ver, só pra você sentir. Quando você cruza, você pega a lateral do popô. E quando você chuta pro lado, você pega a lateral também do outro lado do popô. Entendeu? Sentiu aí, Léo? Aham. Vai lá, mantém. Lado e lado. Borboletinha tá que tá, daqui a pouco ela sai voando. Essa borboletinha. Vai, continua. A hora que tá aqui assim, já não fica tão borboletado. Eu tô olhando, tô observando. Cruza, chuta lá. Cruza, chuta lá. Atrás, lado. Atrás, lado. Ótimo. Afasta bem os pés, pontinha pra fora. Estica os dois braços e fica só no sumô, baixinho lá. Nesse sumô, vai lá. Fica embaixo. Coluna reta. A bunda como se você tivesse dado um tapa na bunda. A bunda entrou pra dentro. Sem deixar o joelho cair pra dentro. O joelho é pra fora. Levanta essa postura. Tenta ir mais embaixo. Tenta passar um pouco desse ângulo aqui, ó. Do seu joelho. Se você conseguir, vai ser melhor. Ai, gente, que susto. Bateu a cortina aqui. Eu achei que fosse uma pombinha entrando voando. Fica. É borboleta, é pomba. Hoje é o treino das aves. Fica. Vai, Léo. Força. 15 segundos. Bora. Não deixa o joelho entrar. Abre o joelho. Força. Esse treino aqui eu vou passar depois pro Carlos e pro João. Aguenta. Foi. Respira. Vamos repetir? Cruzou, chutou. Cruzou, chutou. Como que tá o glúteo? Quente. Adoro! Uh! Vai. Cruza atrás isso. Tanto faz. Você vai fazer com as duas de qualquer jeito? Cruzou. Chutou. A ordem dos fatores não altera o produto. É isso? Olha. Fui muito boa na matemática. Continua. Cruza. Chuta a lateral. Cruzou. Chutou lá longe. Se você conseguir chutar mais alto ainda, sem ficar inclinando, deitando o peito pro lado, melhor. Cruzou. Chutou. Fica aí. Faltam 15 segundos. Ih! Lado. Mais alto esse lado, essa perna. Isso. São dois... É, é um chute e um afundo cruzadinho. Foi. Recupera. Carol, nesse aqui eu não tô sentindo meu glúteo. O que eu posso fazer pra sentir meu glúteo? A glúteo. Segurar dois pezinhos, tá? Vai lá. Só que só segura os dois pezinhos. Se você tiver muito, muito, muito bem equilibrado, equilibrada aí. Porque segurar o pezinho vai te balançar mais ainda pro lado. Lado. Isso. Continua. Lado e alonga. Lado e alonga. Mais um tiquinho. Cuidado na hora de pisar atrás. Lembra que a ponta do pé é só que toca o chão. Cuidado pra não escorregar, já que você tá pisando longe. Imagina fazer um espacato cruzado ainda? Não. Vamos evitar. Lá longeão. Não abandona a gente não. Bora. Dez segundos, meu povo. Força. Uh! E lado. Cruzou. Chutou. Falta pouco. Último, gente. Uh! Nossa, parece que você deu uma cansada. Parece que você tá um pouco esgotado. Bora, borboletas. Gostei. Vai. Borboletes. Borboletes. Vai, fica. Não curte mais. Somos todas borboletas. Amor, as borbetes têm bunda de borboleta, querido. Ó. Fica aí. Borboletes. É o treino... Isso que você vai colocar nos comentários. O treino das borboletes. Aí o povo vai falar, o que é isso? Ah, faz o vídeo que você vai entender. Vai ter um momento que você vai ver uma borboleta. Inclusive, a capa desse vídeo eu já tô pensando. Pode ser a bunda do Léo com uma borboleta. Tem aí? O bebê tá dizendo que é minha asa, ok? Ah, é verdade. Continua. Força! Não deixa o joelho cair pra dentro. Aguenta. Ó. Treino acabou. Segura embaixo. Esse é o desafio. Você vai ficar um minutinho aqui. Na isometria. Bundinha de borboleta. Abre esse joelho. Yes. Abre o peito. Vai, Léo. Força. 50 segundos. E aí eu juro que eu libero todo mundo. Todo mundo tá liberado. Todo mundo de bunda de borboleta. Coisa linda de ver. Fica. Ninguém quer bunda. A mulher não quer bunda de borboleta não. Tá doido? Depois você escreve nos comentários. Você quer bunda de borboleta ou não? Você quer, Léo? Fica. Tá quase. 25 segundos. Sem a mão na coxa. Tira essa mão na coxa. Vou ser em casa aí também. Não siga esse exemplo de mão na coxa. Aguenta. Levanta as costas. Força. Puxa o bumbum pra dentro. Reta final. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 2. 1. Uhul! Arrasaram, borboletes! Borboleto! Arrasou! Mostra pra câmera. Vamos ver se... Ah, o povo quer ver. Eu falei que a tua bunda tava igual de borboleta. Vira assim e contrai. Pras pessoas verem que parece uma borboleta mesmo. Ó, gente. É igualzinho uma borboleta. Tá vendo? Nem anda mais. Gente, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do treinão de hoje. Treinar bunda não é fácil, mas é necessário. Vocês ouviram durante a aula a explicação que eu dei das fibras musculares que estão posicionadas aqui no nosso corpo em direções diferentes. Então é muito importante a gente fazer treino localizado. Tem gente que fala, ah, é só agachamento. Não, não é só agachamento. A gente precisa de treino localizado também. Espero que vocês tenham gostado. Coloca se você quer bunda de borboleta ou bunda redonda. Você escreve aqui. Léo, né? Tem bunda de borboleta. Se vocês puderam observar. Né? Mas é que cada um tem a bunda que merece. Né? Deixa de estar. Amores, um beijo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não esqueçam de deixar a curtida. O like de vocês é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. E também para que outras pessoas possam receber esse vídeo na casa delas. Então apertem o curtir aí. Aqui nessa lateralzinha eu vou deixar outros vídeos que vocês podem complementar a aula de hoje ou fazer para os outros dias. Outras indicações, tá? Beijo, beijo. Valeu, gente. Até a próxima.